Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A Mãe da Bondade, a 6 de Fevereiro, apareceu por piedade no pequeno solteiro. Ave, 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 Maria, ave, 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 Maria. Perfume de rosas, este o seu cheiro, nossa Mãe Bondosa, a Virgem do Sobreiro. Ave, 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 ave Maria, ave, 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 ave Maria. A Mãe da Bondade, de pombas na mão, guarda a humanidade em seu coração. Ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria.